Vai até o dia 31 de maio a campanha de vacinação contra a gripe. Autoridades de saúde orientam os públicos-alvo a procurarem os pontos de imunização. Governador Vadares aderiu à iniciativa, né? Nossa equipe foi até um dos postos de saúde. E, claro, a reportagem está aqui. Pode balançar. Esta unidade de saúde atende os bairros Santa Helena 1 e 2. A Câmara Fria está com várias vacinas. E, nesta terça-feira, começou a campanha de imunização contra a gripe e influenza em Governador Vadares. O prazo é até dia 31 de maio. Dona Ercília soube da campanha pela televisão e não perdeu tempo em ir ao posto e atualizar o cartão vacinal. Meu cartão anda rigorosamente em dia. E é preciso que as pessoas se conscientizem de que é necessário vir tomar a vacina, porque ela é o único meio eficaz de nos proteger. Hoje eu vim tomar da gripe, mas eu já tomei a bivalente. O senhor Gersi, de 76 anos, também compareceu ao posto de saúde e tomou as vacinas influenza e bivalente. A vacina é importante. Ela livra a gente de todos os maus, né? Porque pode vir para a gente, mas fica ruim. E fica adivinhada a gripe também, né? E de outros maus. De acordo com a unidade, só no ano passado foram aplicadas mais de 2 mil doses de vacina contra a influenza. E a expectativa é de que o número seja maior este ano. A maioria da população, às vezes, nos procura, né? Para vacinar. Mas a gente espera estar atingindo mesmo um número maior nessa campanha de agora. A gente já está na 25ª campanha da influenza. E a gente espera estar vacinando um número maior. O início da campanha segue uma decisão do governo de Minas Gerais em antecipar a aplicação da vacina, já que as doses estão disponíveis. Em Valadares, segundo a Secretaria de Saúde, todas as unidades estão abastecidas. Portanto, a meta preconizada pelos órgãos é vacinar 90% dos grupos prioritários. gestantes, puérperas, crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade, policiais, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo, rodoviário, urbano também, as pessoas que têm algumas comorbidades. Qualquer pessoa, eu faço parte do grupo, eu não faço, tem dúvida, procura uma sala de vacina para sanar essas dúvidas, que às vezes não está nos grupos que eu falei, mas enquadra em alguma comorbidade, porque as comorbidades são muitas. Então, procura o posto de saúde e uma novidade para essa campanha, além da vacina contra a gripe, as pessoas com comorbidades vão poder tomar também a vacina bivalente, que protege contra a Covid e as novas subvariantes da Ômicro. É, se cuidar, né, gente? A vacina está disponível, a gente entra na campanha, fala o tempo todo, mas as pessoas não levam a sério, vai fazer o quê?